Bom dia, gente. Então, vou falar um pouquinho aqui de como a gente pode aumentar a lucratividade das lojas. Antes de começar, queria conhecer um pouquinho vocês. Quem não tem e-commerce e está pensando em abrir, que está aqui na sala? Tá. Quem já tem e-commerce há mais de um ano? Tá bom. Beleza. Está bem mesclado. Rapidamente, só fazer uma apresentação. Aqui é importante depois anotar em meu e-mail. Quem quiser fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida, crítica, sugestão, fiquem à vontade em me mandar um e-mail. Eu sempre respondo todos os meus e-mails. E no meu slideshare deve ter umas 30 palestras, aulas, que eu já fiz sobre o tema de e-commerce, aumento de conversão, montar plano de negócios, entre várias outras coisas. Então, fiquem à vontade também em dar uma olhada no slideshare. Tem bastante conteúdo interessante. Antes de começar a falar de dicas para aumentar a lucratividade, não sei quem se lembra dessa matéria da exame do bolha.com.br e algumas outras mídias falando que o e-commerce não é lucrativo. Que o e-commerce não tem como você ter lucratividade no e-commerce. Então, a gente está em um momento agora de consolidação do mercado de e-commerce. Então, um momento onde, há 3, 4 anos atrás, todo mundo entrou no e-commerce querendo aproveitar da oportunidade do e-commerce ser um segmento que estava crescendo muito rápido. E muita gente entrou cometendo alguns erros. E a gente está pagando agora por esses erros que foram cometidos há 3, 4 anos atrás. Então, não existe nada de que o e-commerce não é lucrativo. Todo negócio é difícil de fazer da lucro. E todo negócio é possível fazer da lucro. É só uma questão de você efetivamente se organizar e fazer o planejamento correto. Então, eu não gosto muito desse tipo de highlight, de matéria que sai na mídia. Eu prefiro olhar pelo outro lado. Se vocês olharem os números do Sebrae, inclusive em taxa de mortalidade, a quantidade de lojas virtuais que fecham é a mesma quantidade de empresas que fecham. Então, não existe nenhuma bolha maior ou menor no segmento de e-commerce. Simplesmente existe, como todo outro segmento, a consolidação de mercados, a maturidade, empresas que começam, que não estão estruturadas para continuar e para evoluir. Quais os principais erros cometidos para as pessoas que estão iniciando no e-commerce? O meu primeiro projeto de e-commerce foi em 1999. Então, eu estou há 15 anos já em e-commerce, já devo ter participado de mais ou menos uns 500 projetos de e-commerce. E tentei consolidar aqui os principais problemas que eu encontrei no dia a dia. Já conheci muita gente que abriu loja, que teve muito sucesso, já conheci muita gente que fechou, que quebrou. O principal problema é planejamento. Então, como o e-commerce, as barreiras para você começar um e-commerce são menores do que para você começar uma loja física, uma loja física você tem que alugar um espaço, você tem que fazer o contrato de aluguel, você tem que reformar, você tem que ir para o prateleiro, etc. O e-commerce é mais fácil de você começar. Então, muitas vezes as pessoas planejam menos e começam. Então, ah, putz, não sei o que eu vou fazer, acho que eu vou montar um e-commerce, vou entrar lá na internet, achei uma plataforma que eu consigo montar de graça, vou fazer o cadastro durante a madrugada, amanhã eu estou vendendo. E não fez planejamento nenhum. Então, planejar é preciso e eu diria que é muito importante ter um planejamento coerente e depois seguir esse planejamento. Quem define o preço de venda do produto é o mercado, não é você. Então, esse é um erro muito comum da pessoa falar, ah, não, eu vou vender, eu vou fazer, eu vou botar um markup aqui no meu planejamento, eu vou botar um markup de 30%, 40%, 50%. O markup quem define é o mercado. O preço de compra você tem pouco poder de influenciar, o preço que você vai comprar o produto, ou você compra com muito volume para comprar ele mais barato, ou é muito difícil você conseguir influenciar no preço. e o preço de venda, não adianta você botar o preço que você quer colocar no produto se o consumidor não for comprar. Então, se não tiver, é demanda para aquela oferta. Então, o preço de venda quem define é o mercado. Eu já vi muita gente falando, não, eu vou comprar a 60 reais e vou vender a 100. Só que não conseguia vender a 100, tinha que vender a 90, tinha que vender a 85, porque o mercado que ditava qual era o preço de venda daquele produto. O consumidor ainda busca preço baixo, tá? Buscava mais preço baixo do que busca hoje, mas ainda busca preço baixo ao invés de buscar conveniência. Então, o e-commerce tem que ser um segmento, ele tem que ser um lugar onde as pessoas entram para não tirar o carro da garagem, para não parar o carro no estacionamento do shopping, para não ter que caminhar com sacola na mão, para não ter que empurrar carrinho de compras, e não para comprar mais barato do que em qualquer outro lugar. O consumidor ainda tem essa cultura de que o e-commerce é o lugar onde ele vai encontrar o preço mais baixo do que qualquer outro lugar. Então, se ele não encontra, ele tende a não consumir por lá. Mas isso está mudando, essa questão da cultura do consumidor, porque a gente tem que evoluir para conveniência e não para o preço. O investimento contínuo em marketing é obrigatório. Isso é importante, quando você abre uma loja física, você tem um ponto, você normalmente paga luvas, ou paga o ponto para aquela loja, você tem um tráfego. Tem sempre gente passando em frente a essa loja. Então, mesmo que você não faça nenhum tipo de ação de marketing, esse ponto que você pagou lá atrás, você está se apropriando do tráfego. Foi dentro de um shopping, ou foi numa rua movimentada, ou o que seja. No e-commerce, se você abrir uma loja virtual e não divulgar, não fizer marketing, ninguém vai passar em frente à sua loja para comprar. Então, existe a necessidade de investir continuamente em marketing. Continuamente é a vida toda, não é uma hora eu vou poder parar de investir em marketing. Não, nunca. Nunca vai poder parar de investir em marketing. Você pode diminuir o investimento em marketing, porque você vai começar a ter vendas, vindas da sua base de clientes e não mais de novos clientes, mas você sempre vai ter que atrair novos clientes e você precisa de marketing para isso. Um bom sortimento de produto faz toda a diferença. Um erro que eu vejo muito comum, a pessoa tem lá, a loja dela, que tem mil produtos. Ela fala, eu vou entrar no e-commerce, só que só vou pôr esses 200 aqui para testar. Porque dá um puta trabalho botar mil produtos no e-commerce. Então, eu só vou colocar esses 200, coloco e depois vejo se dá certo ou não. É o principal erro. Com o menor sortimento, o custo de aquisição do cliente aumenta, então fica mais caro para você trazer o cliente para dentro da sua loja. Você diminui seu ROI, diminui suas margens, diminui lucratividade. E aí, seu negócio, às vezes, não dá certo, porque você entrou com um sortimento muito pequeno. Então, o sortimento faz toda a diferença. Ter um bom planejamento de sortimento, qual é o sortimento ideal para você entrar no e-commerce, é importante. E esqueça o mito que o e-commerce é mais barato e mais lucrativo. Isso não existe. As pessoas acham, não, eu vou começar um e-commerce porque o e-commerce é mais barato, porque o e-commerce é mais fácil de dar dinheiro. Não existe isso. Esse mito nunca foi verdadeiro e não será. Então, se você acha que você vai trabalhar menos e ganhar mais no e-commerce, você está enganado. Você vai trabalhar mais e ganha menos, provavelmente. Algumas siglas e indicadores importantes que você precisa conhecer. Então, vocês já ouviram falar de ROI, taxa de conversão? Já ouviram falar do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor? Já ouviram falar de chargeback? Já ouviram falar de logística reversa, de marketing, de performance, de SEO? Se vocês não ouviram falar disso, pesquisem. O e-commerce, primeiro que antes de ser e-commerce é varejo. Ontem teve uma palestra do Álvaro, da Colombo. Então, eu atribuo 60% do sucesso de uma operação de e-commerce ao varejo e não ao e-commerce. Os outros 40% estão do lado do e-commerce. E o que está do lado do e-commerce tem tudo a ver com uma série de particularidades que só existem no e-commerce. O chargeback, ele só existe em compra não presencial. O artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, ele só existe em compra não presencial. A logística reversa, ela está diretamente ligada ao artigo 49. ROI, taxa de conversão, o ROI ele se aplica em outros segmentos, mas a taxa de conversão é específica do e-commerce. Então, você precisa conhecer do que é e-commerce também. As pessoas acabam subestimando a capacidade do segmento, por ele estar crescendo muito rápido e não se aprofundam e não querem entender o que efetivamente é o e-commerce. Então, depois da gente ter falado dos erros comuns e do que você precisa conhecer, aqui eu falei de seis pilares. Você tem uma série de outros específicos do e-commerce que você precisa conhecer. Mas já é um primeiro passo vocês estarem aqui para isso. Esse evento justamente é para trazer conteúdo para vocês. O e-commerce de ontem, você fazia mídia, você botava anúncio no Google, botava anúncio no Buscapé, botava anúncio no Facebook, fazia marketing e você era focado em adquirir novos clientes. Então, você investia dinheiro em mídia, trazia cliente para a sua loja, esse cliente virava pedido, esse pedido virava faturamento e você fazia a coisa funcionar. Só que o que está acontecendo? Existe um negocinho chamado CPC, que é o custo por clique, que é basicamente como vocês pagam o marketing no e-commerce. Então, 80% do marketing do e-commerce hoje é CPC, é custo por clique. Você está comprando um clique. Esse clique custava barato, custava 20 centavos há 3, 4 anos atrás. Hoje, sendo muito bonzinho, ele está em 60 centavos. Amanhã, muito próximo, ele vai estar em R$ 1,00 e depois de amanhã ele vai estar em R$ 1,40. O que está acontecendo com o CPC, com o aumento do CPC? O aumento do CPC está fazendo com que o meu ROI diminua. Então, eu tinha um ROI de R$ 30, o que quer dizer um ROI de R$ 30? Cada real que eu investia me retornava R$ 30,00 em compras. Então, eu tinha um ROI de R$ 30,00 quando o CPC era R$ 0,20. E agora, quando o CPC for virar R$ 1,40, eu vou ter um ROI de R$ 4,00. Isso quer dizer que cada real que eu vou investir, eu vou ganhar R$ 4,00 de faturamento. Isso quer dizer que eu estou reinvestindo 25% do meu faturamento em marketing. E eu não conheço nenhuma operação que tenha 25% do faturamento para investir em marketing. Então, como que a gente faz para reverter esse cenário do aumento do CPC? Porque o seu PC realmente está fazendo com que os gastos com o marketing das operações de e-commerce estejam cada vez mais expressivos, percentualmente falando. Então, eu preciso aumentar minha taxa de conversão. Então, se eu aumentar minha taxa de conversão, eu tenho 100 visitas e uma taxa de conversão de 2%. Então, cada 100 visitas me geram dois pedidos, por exemplo. E eu aumentar ela para 4%, cada 100 visitas vão me gerar quatro pedidos, ao invés de dois pedidos. Então, eu estou dobrando a minha lucratividade se eu aumentar minha taxa de conversão. Como que eu aumento o meu ticket médio? Se o cara comprava em média R$ 200,00 na minha loja e passa a comprar R$ 250,00, eu também aumento o meu faturamento. E como que, principalmente, eu consigo aumentar a recorrência nas compras da minha loja? Então, como que eu consigo fazer com que novos clientes que passaram pela minha loja, que fizeram uma primeira compra, voltem na minha loja e recorram na compra? Então, esses são os grandes desafios que a gente tem hoje no e-commerce para tornar uma operação lucrativa. Aumentar a conversão, aumentar o ticket médio e aumentar a fidelização dos clientes. O que está acontecendo com o consumidor? A gente está evoluindo e, hoje em dia, a gente está na era do omnichannel. Mas, basicamente, o consumidor quer ter a mesma experiência de compra em qualquer canal que ele se relacione. Se ele entrar na sua loja física, se ele entrar no mobile, se ele estiver na fanpage da sua marca, ou em qualquer lugar que a sua marca esteja lá, ele quer ter a mesma experiência. Então, conceitualmente, é você conseguir oferecer a mesma experiência para o seu cliente, independente do canal que ele esteja se relacionando com você. Esse é o conceito do omnichannel. E que isso esteja totalmente integrado. Então, pequenas empresas é mais fácil de você fazer essa integração de canais. Quanto maior a empresa, mais difícil. Tem empresas totalmente estruturadas. Tem a área de mobile, a área de social, a área de não sei o quê. Isso já internamente, a empresa já internamente já divide os canais como não deveria. Então, a gente tem essa evolução do consumidor. E a gente precisa fazer com que o nosso negócio esteja adaptado ao omnichannel. Porque o consumidor, ele é omnichannel. Se você não oferecer para ele a experiência omnichannel, ele vai comprar da marca que estiver oferecendo para ele a experiência omnichannel. E o que está acontecendo hoje no e-commerce? Na verdade, tem um outro mito interessante. Até hoje, eu falo com muitos varejistas que têm loja física, ou que têm franquia, ou que têm venda direta. E ele não quer investir no e-commerce porque ele acha que o e-commerce vai roubar venda do físico. Vai roubar a venda do franqueado, vai roubar a venda da consultora. E isso não é verdade. Pelo contrário. Existem uma série de estudos que mostram que o consumidor já é multicanal. Ele já trafega por uma série de canais. Onde ele vai transacionar a finalização do cartão dele? Se vai ser no PDV, ou se vai ser no e-commerce, ou se vai ser no mobile. Onde ele vai tomar a decisão de qual produto ele vai comprar? Se vai ser no Buscapé, se vai ser na rede social. Ele já é assim. Então, uma estratégia online só traz mais resultados para a marca como um todo. Existe esse fenômeno, que é o fenômeno roupo, por exemplo. Dá uma olhada. Das pessoas que buscam online, então elas buscaram online, 37% que buscam online compram offline. Então, a gente fez o projeto da Chili Beans. Eu lembro que eu fui, há uns 5 anos atrás, numa das convenções de franqueados da Chili Beans, para convencer os franqueados que o e-commerce era importante. E ninguém queria de jeito nenhum. Abominavam. Fizeram um motim. Não queriam deixar o e-commerce acontecer. Hoje, em todas as lojas da Chili Beans, no Brasil todo, tem pelo menos um cliente por dia que entra com a página do e-commerce impressa para comprar o óculos na loja física. E os franqueados querem que a Chili Beans invista cada vez mais no e-commerce. Então, é uma questão de conseguir oferecer para o cliente a experiência que ele quer ter. E não de conflito de canais. E não de um canal online roubando vendas do canal offline. Pelo contrário. Vocês devem ter visto ontem a palestra da Zia, que mostra o quanto das vendas hoje já são influenciadas pelo online. Hoje, nos Estados Unidos, no varejo como um todo, tem mais venda online e influenciada pelo online do que venda de um único canal. Então, hoje, já é mais relevante você ter estratégias de vários canais bem definidas do que simplesmente trabalhar com um único canal ou ficar com essa dúvida de se o online vai te tirar venda da loja física. Isso não existe. Eu, pelo menos, nunca vi nesses 15 anos de e-commerce que eu tenho. Então, aqui tem um gráfico da Zia que mostra... Aqui é venda online. Aqui é venda influenciada pelo online. E aqui é venda off. Então, a gente já tem 52% agora em 2014 das vendas que são omnichannel. Então, que foram feitas online ou que foram influenciadas pelo online. E isso vai chegar a 60% em 2018. Então, a importância de ter estratégias bem definidas em todos os canais em que isso é muito necessário. Alguém conhece esse site, vitacoste.com? Não? Proflowers, alguém conhece? Esse é o primeiro passo. Esses sites aqui, essas são as taxas de conversão desses sites que foram apuradas lá nos Estados Unidos. Isso é de 2010, é antigo. Mas é mais para contextualizar que a gente no Brasil fala de taxas de conversão de 1%, 1,5%, 2% e você tem nos Estados Unidos loja convertendo 40%, 17%, 14%, 20%, 25% e assim por diante. Então, o primeiro passo é estudar esses caras aqui e entender o que esses caras fazem para conseguir ter essas taxas altas de conversão. O segundo passo é realmente definir metas agressivas para você buscar taxas de conversão mais agressivas. Porque como a média do e-commerce brasileiro é 2%, todo mundo coloca a sua meta como 2%. Se você botar a sua meta 2%, você nunca vai chegar a 10%. Então, existem formas de se aumentar a taxa de conversão, existem formas de se buscar isso, que é o que a gente vai falar daqui para frente. E aqui a gente tem 10 casos que comprovam que é possível você ter altas taxas de conversão no e-commerce. Imagina 100 pessoas entrando na sua loja e 40 pedidos sendo gerados. ao invés de dois. Faz muita diferença. E aí a gente precisa ser eficiente. E a gente precisa ser eficiente dentro do funil de compras de uma loja. Então, para eu trazer visitante para a minha loja, esses números são fake, tá? Esses números são só para utilização, não é verdadeiro. Para eu trazer visitante para a minha loja, eu preciso fazer marketing. Então, o marketing é tudo que eu faço para trazer visita, para trazer tráfego para a minha loja. O visitante, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele navegue na minha loja, que ele olhe para o produto, que ele bote um produto no carrinho. Então, a segunda coisa que eu gostaria de ter é um carrinho de compras com aquele visitante que entrou na minha loja. Para eu ter o carrinho de compras, eu preciso ter usabilidade, então, eu preciso ter facilidade de navegação na minha loja. Eu preciso ter portfólio, então, eu preciso ter sortimento, ter produto para esse cara escolher. E eu preciso ter preço. Ainda preciso ter preço bom. Então, com isso, eu consigo fazer o cara colocar o produto no carrinho. Do carrinho, eu quero que o cara finalize a compra. Então, eu preciso ter um processo de checkout muito rápido, muito fácil, muito fluido, sem erro, sem login, sem senha. A forma mais simples que eu puder oferecer para o cliente finalizar um pedido com interface, com flexibilidade. E, por último, aprovação de pagamento. A gente ainda tem a questão de pedido captado e pedido aprovado. Existe uma diferença entre o que a gente capta e o que a gente aprova. Ruptura de estoque, boleto não pago, negativa de cartão ou negativa de fraude. Eles não aprovam um pedido que foi captado. Então, eu tenho que ter uma boa estrutura de clearing e de recuperação de vendas também para poder recuperar um pedido que não foi aprovado. Então, eu tenho que estar focado nesse funil para ser o mais eficiente possível, em trazer gente mais capacitada para a minha loja para comprar, em conseguir ter um portfólio melhor, ter preço melhor e ter uma boa usabilidade para o cara ir para o carrinho, em conseguir fazer com que o meu checkout seja o mais flexível possível para fazer o cliente conseguir finalizar e ter uma estrutura de aprovação e de recuperação de vendas eficiente. E aí, como que eu faço isso? Eu vou pegar casos, principalmente, que eu participei do projeto. Vou dar alguns exemplos bem simplórios. A gente aumentou em 17% a taxa de conversão desse site da SkinCeltic, ou da L'Oreal, simplesmente botando essa imagem de cadeado ao lado do botão finalizar pedido. Então, uma simples imagem que aumentou a percepção de segurança do cliente, aumentou em 17% a taxa de conversão da loja. Então, elementos que demonstram segurança e credibilidade fazem a diferença no layout para ajudar o cliente a tomar uma decisão, para ajudar o cliente a finalizar. Eu vou depois disponibilizar essa palestra aqui também no meu slideshare, para vocês terem ela na íntegra. Prepare o ambiente. Aqui é um exemplo da página da Rehap. A Rehap, se você vai entrar e digitar Lego na busca, ela customiza o layout todo para Lego. O cara que está buscando Lego é diferente da pessoa que está buscando Barbie, que é diferente da pessoa que está buscando Hot Wheels. Então, a experiência que você tem que entregar em uma questão visual é totalmente diferente. Se você aumentar a percepção de segurança do seu cliente nesse sentido também, isso aumenta a conversão. Ofereça algo em troca. Pet Love, por exemplo, tem aqui ganho e desconto de 10% no primeiro pedido. Você bota seu e-mail e diz qual é o pet que você tem. Vocês têm ideia do quanto é valioso a informação de qual é o pet que você tem para uma loja de pet? Se é um cachorro, se é um papagaio, se é um gato. Que e-mail marketing um cara vai te enviar? Ele vai te enviar ração de cachorro, ele vai te enviar comida de papagaio, ele vai te enviar casinha de gato. Então, essa informação é muito valiosa para ele e vale 10% do primeiro pedido. E faz com que o cliente também deixe o e-mail dele. Então, sempre ofereça algo em troca. O e-commerce não deve ser 100% focado em pedidos. O cara já teve um custo muito grande de trazer ele para dentro da sua loja. Então, se você conseguir captar o e-mail dele, já é algo muito valioso. Então, uma das estratégias que deve existir dentro do contexto do e-commerce é também captação de e-mail dos clientes e de informações relevantes, como essa no caso de pet. Bom, faça e-mail marketing. A gente indica que seja feito pelo menos um e-mail marketing por semana, que você tenha conteúdo para fazer e-mail marketing, que você crie conteúdo para fazer e-mail marketing, e que faça e-mail marketing de forma correta. Utilize uma boa ferramenta de e-mail marketing, que tenha métricas, que consiga te dar resultados do que está sendo enviado, como está sendo enviado, quem está abrindo, quem não está abrindo. E uma dica que funciona muito bem, quando você faz um envio para uma ferramenta de e-mail marketing, você consegue saber quem abriu. Então, 10% das pessoas abriram, 90% não abriram. Esses 90% que não abriram, eles não viram o conteúdo do seu e-mail. Pega o mesmo e-mail, o mesmo conteúdo, só muda o assunto. Porque se você não mudar o assunto e mandar de novo, o cara vai ficar muito puto de receber pela segunda vez o mesmo e-mail. Se você mudar o assunto, ele não vai saber que ele está recebendo o mesmo e-mail porque ele não olhou o conteúdo. E normalmente você tem a mesma taxa de abertura que você teve, mas na primeira vez, na segunda vez, no segundo envio. E o custo de envio de e-mail marketing está cada vez mais barato. Então, é algo que traz um ROI também alto. Não distrai o cliente. Aqui é um exemplo de uma loja que fez um anúncio no Buscapé. Os anúncios no Buscapé são pagos. E que quando entrava na loja do cara, tinha um banner com um tablet que não tinha nada a ver com o controle de Xbox. Aí o controle de Xbox estava pequenininho lá embaixo e não tinha o botão comprar na tela. Por incrível que pareça, a rolagem é um dos piores vilões que a gente tem hoje na internet. Então, a gente tem... A gente navega naturalmente e usa a rolagem de forma muito natural. Mas pensa que o Brasil ainda tem metade da população que nunca acessou a internet e só um quarto da população que compra pela internet. Então, se você já acessou e você compra, você é a minoria da população brasileira que tem esse privilégio. Então, a maioria das pessoas tem muita dificuldade em navegar, não sabem usar barra de rolagem. Você não ter um botão comprar na tela sem a pessoa ter que rolar também faz diferença. Então, tem detalhes na questão de rolagem que são importantes de serem testados. Existe um negócio chamado taxa de rejeição dentro do Google Analytics, que ele te diz, mais ou menos, das pessoas que estão entrando no seu site, estão navegando dentro do seu site, em qual está sendo a página que elas estão fechando a janela. Basicamente é isso. Então, você consegue olhar página a página dentro do Google Analytics e identificar quais são as páginas que você está tendo a maior taxa de rejeição. Muitas vezes, como as plataformas têm cada página de produto uma página, o que acontece? Você consegue ver, por exemplo, que o produto XPTO está com 80% de taxa de rejeição. E muitas vezes você vai lá olhar, ou tem um bug na página, ou o produto está com preço maluco, está com 10 vezes mais do que ele deveria estar por algum erro de cadastro, ou ele não tem estoque. Então, tem muita gente que está com uma campanha ligada, que está levando pessoas para a sua loja para comprar iPhone, e você não tem mais iPhone disponível. Então, você consegue identificar rapidamente alguns erros, principalmente, para resolver esses erros e diminuir essa taxa de rejeição e aumentar a efetividade da realização de pedidos dentro da sua loja. Tchau, tchau, tchau.